E aí meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Helio Gustavo. E como você foi convidado para assistir este vídeo aqui, porque você agora sabe que vai instruir uma máquina computacional. Vai instruir, por exemplo, a placa Arduino, vai instruir, enfim, qualquer máquina computacional. E você precisa entender qual a linguagem que a máquina computacional fala. Antes de falar, eu queria lhe convidar a pegar seu presente que está aqui, um e-book de lógica de programação contendo os principais conceitos desse livro aí, não é a metade desse livro aí, com os principais conceitos e ilustrações que vai fazer você entender melhor a lógica de programação. Mas eu queria responder neste vídeo essa pergunta, em qual língua uma máquina computacional fala. Vamos lá? Bem, instruindo a máquina. Então, para conversar com alguém, você precisa saber se aquela pessoa vai lhe entender. Então, você precisa saber aquela língua que aquela pessoa vai entender e também aquilo que a pessoa vai falar. Você precisa saber como ela se comunica. Então, você vai instruir a máquina. Mas, espera um pouco. Como vão instruir o computador? Será que ele vai me entender? Ele fala português? Qual língua o computador fala? E agora? Calma, meu amigo. O computador em ferramenta, ele não fala português. Na verdade, ele não fala a língua dos seres humanos. Inglês, português, espanhol, francês. Ele fala o que nós chamamos de linguagem de máquina. Então, a linguagem de máquina, só entendendo, falando um pouco, tá? Ela é a forma de comunicação que utiliza a presença ou ausência de corrente elétrica. Na verdade, isso é a forma mais simplória de entender. Na verdade, ela faz a distinção de níveis lógicos de tensão. Ou seja, nível lógico baixo e nível lógico alto. Então, você tem essa distinção de níveis de tensão que faz com que o computador consiga se comunicar, criar padrões de comunicação. Então, para facilitar, foram criados dois códigos. A ausência de corrente elétrica, ou seja, como eu falei, nível lógico baixo, 0, e nível lógico alto, 1. A sequência desses códigos gera as distinções para a máquina. Então, você fazendo a combinação, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 0, você cria padrões binários, não é? A linguagem binária, essa linguagem aqui. Você cria padrões e você consegue fazer com que a máquina, ela entenda o que significa aquela palavra. Vou dar essa para você. Quando você digita no teclado do seu computador a tecla A, você digitou a tecla A, ou a tecla B de bola, C de casa, enfim, qualquer tecla do computador. Quando você digita, aperta naquela tecla ali, como é que o computador sabe que é um A? Ele utiliza uma tabela que, quando você aperta A, é enviado um sinal elétrico para o computador, tá? Uma sequência de 0 em 1, e ele consulta naquela tabela, e ele sabe que aquela sequência de 0 em 1 corresponde àquele A. Ou seja, acredito que vocês já ouviram falar, para aqueles que já estudaram, da tabela ASC, tá? Mas, enfim, não é esse o objetivo, tá? Então, chamamos esse tipo de linguagem de apenas dois códigos de linguagem binária. Mas, como faço para gerar essa sequência? O que essa sequência significa? Eu vou mostrar para você depois, nos próximos vídeos. Mas, por hoje, é apenas isso. Não esquece de dar um like no nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal, e ativar as notificações. Valeu, meu amigo! sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.